Olá, boa tarde. Está começando mais um PUC Acontece. Hoje estamos direto do Campus 2 da PUC, aqui no Jardim Marilis, onde está acontecendo a Jornada da Cidadania. E hoje nós temos aqui a professora Márcia Alencar, a professora Márcia que é Proreitora de Extensão e Apoio Estudantil. Professora, é um prazer imenso estar aqui hoje com você. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Professora, qual a expectativa de público este ano para a Jornada? Olha, nós desistimos de falar em números. Essa que é a verdade. Tanto a PUC Goiás quanto a Arquidiocese, não fazemos mais expectativas de números. O que nós sabemos, com certeza, é que ano após ano, a Jornada da Cidadania, o público do ano anterior. Então, se o ano passado nós tivemos mais de 102 mil pessoas nos visitando, com certeza esse ano nós teremos mais. Professora, quais os parceiros que fecharam com a Jornada? A senhora poderia nos dizer? Nós temos uma gratidão muito grande a todos os nossos parceiros, porque, de fato, nem a PUC nem a Arquidiocese conseguiriam realizar um evento desse porte somente as duas instituições. Como sempre, o governo do Estado de Goiás, a Prefeitura de Goiânia, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Prefeitura de Senador Canedo, são prefeituras que sempre nos apoiam do máximo que conseguem. E, é claro, nós temos aqueles apoiadores que nós chamamos de apoiadores anônimos, que são apoiadores, por exemplo, que dão um carrinho de pipoca durante um dia no Parque da Criança. Mas esse apoiador é fundamental para que o Parque da Criança funcione. Então, são dezenas, centenas de parceiros, sem os quais esse evento não seria o sucesso que é. Professora, a gente está sabendo que tem novidade esse ano na Jornada. Conta para a gente quais são essas novidades. Todos os anos, nós somos desafiados a apresentar as novidades para a população como um todo. Então, nós temos a Estação Solidariedade, que é uma estação onde nós possibilitamos às famílias que nos visitam fazer doações de brinquedos, de roupas, de alimentos não perecíveis para ajudar aquelas pessoas carentes da nossa área metropolitana. Temos a Estação Conecta PUC, que é um serviço novo que a universidade está oferecendo, no sentido de tirar dúvidas na área da vida digital como um todo. Temos também a Estação Povos do Cerrado, em que nós fizemos a ocupação cênica, tanto da Vila Cenográfica da Aldeia Timbira, como também do Quilombo. Então, são espaços que estão lindos, esperando a visitação de todos. Agora, a professora Márcia Alencar vai continuar com a gente aqui no estúdio. Enquanto isso, a gente vai acompanhando como foi a abertura da Jornada da Cidadania, que aconteceu hoje aqui no Campus 2 da PUC. Hoje é o dia da Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de Goiânia. Foi com a imagem dela em destaque, no Memorial do Cerrado, que o Dom Washington Cruz, arcebispo de Goiânia, celebrou a missa de abertura da quarta edição da Jornada da Cidadania. Autoridades como o prefeito Uris Rezende, o reitor da PUC Volmir Amado, pró-reitores, professores e visitantes, participaram da solenidade, que a cada ano atrai mais pessoas para o evento. No mesmo dia em que celebramos a Festa da Padroeira, começa a Jornada da Cidadania. Nunca o povo brasileiro precisou de cidadania como agora, para entender os caminhos do Senhor sobre os destinos da nação. Além de milhares de visitantes, nós temos quem está vindo de representantes da África, da Angola, temos prefeitos, governador, o MEC que está aqui presente, enfim, uma representatividade importante também de diferentes segmentos, setores, e que abrilhantam ainda mais esta realização e expressam, explicitam a sua importância para a comunidade, para a sociedade. A movimentação no centro de convenções da PUC começou cedo. Todos procuravam por atendimento. Foi o caso da Nayara, que chegou às sete da manhã no estande do VAPT e VUPT, para resolver um problema na certidão de casamento. Trocar para o documento o nome de casada, né? Tirar a identidade do CPF. A dona Eunice completou 60 anos em janeiro, e tem direito ao passaporte do idoso. Ela aproveitou o feriado para garantir o benefício. Já tirei a foto lá embaixo, agora vou pegar 10 horas. Até agora está dando tudo certo, graças a Deus. Feriadão também é dia de cuidar da saúde. E foi uma das estações mais procuradas na jornada da cidadania nesta manhã. Todos queriam garantir um bom atendimento. E por que não, uma aferição de pressão para ver se está tudo certo com o corpo. A da dona Jane deu 10 por 8. 10 por 8 é bom, porque ela é baixa mesmo, né? Se der para me ver tudo, eu quero ver tudo. Quer fazer um check-up? Quer fazer um check-up. Quem é voluntário, também encontra um tempinho para realizar os exames. Estou fazendo um teste de seminha, vou fazer vacinação e aferir pressão também. A Estação da Saúde, no ano passado, realizou cerca de 6 mil atendimentos. São vários serviços oferecidos no estande. Desde vacinação, cardiologia, fonoaudiologia, entre outros. A gente vai trabalhar durante os 3 dias da jornada. Toda a Estação da Saúde vai funcionar em torno de 7 a 5, mas é igual a gente preza. Se ainda tiver pessoas aqui e ela fez o cadastro, a gente vai até um pouco a mais das 5 horas. Outra estação bem procurada foi a jurídica. A Marina Alva não perdeu tempo e aproveitou para resolver a situação do divórcio. Para pagar é muito caro, a gente não dá conta, então eu vim anunciando na televisão e vim. Por aqui, as pessoas têm a oportunidade de tirar dúvidas ou resolver situações com a justiça. Só no ano passado foram realizados mil atendimentos e cerca de 250 audiências. A novidade da Estação Jurídica deste ano é a parceria com o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, que realiza atendimento às pessoas que têm alguma dúvida trabalhista. É a oportunidade que eles têm de mover alguma ação na justiça sem assistência de um advogado. São processos que, em razão de serem consensuais, as partes já possuírem a vontade de resolver consensualmente esse conflito, eles podem comparecer e aqui ele tem uma solução muito mais breve. Um processo que teria um ano a sua solução pelas vias ordinárias, aqui ele consegue resolver em 30 minutos, 40 minutos. Ele já sai daqui com a ação pronta, distribuída, com a data da audiência, o dia, o horário e a vara onde vai ser procedido a reclamatória trabalhista dele. Estamos de volta com o Pouco Acontece, mas agora tem um intervalo. Fica ligado que já já tem mais notícias daqui da Jornada da Cidadania. Estamos de volta com o Pouco Acontece, aqui direto do Campus 2, da Pouco Goiás, onde está acontecendo a Jornada da Cidadania. E a gente continua aqui o nosso bate-papo com a professora Márcia. Professora, conta pra gente aqui, esse ano a gente está sabendo que a programação vai se estender até sábado. Conta pra gente qual vai ter a novidade de sábado, o que vai ter pra gente? Nós, na verdade, estendemos a programação até sábado, mas a maioria dos nossos serviços realmente se encerram na sexta-feira às 17 horas. O sábado é porque a Praça de Alimentação, a Feira da Solidariedade da Arquidiocese de Goiânia continuarão, o Memorial do Cerrado estará aberto à visitação e o Parque da Criança também, mas todos somente até o meio-dia. Como o feriado, esse ano, deu no meio de semana, nós queríamos oferecer algumas coisas pra população que só poderia vir no final de semana. Professora, como a Jornada é um grande evento, tanto pro público acadêmico como pra comunidade, a senhora sabe falar se dentro da Jornada tem algum outro lançamento de algum outro tipo de campanha, algum outro tipo de serviço? Olha, na verdade, nós temos lançamentos de eventos e livros das mais diferentes naturezas. O que eu poderia destacar é que, na sexta-feira, às 9 horas da manhã, nós faremos o lançamento da Caminhada Ecológica 2017. A Caminhada Ecológica é uma parceria do Jornal Popular com a PUC Goiás. Então, será, assim como no ano passado, lançado aqui, durante a Jornada da Cidadania, sexta-feira, às 9 horas da manhã. Professora Márcia, e quais os serviços mais procurados na Jornada? Olha, com certeza, o Parque da Criança, o que muito nos alegra, porque o Parque da Criança não é só um espaço lúdico, ele também é um espaço de cidadania e de aprendizagem, estação jurídica, VAPT-VUPT, os serviços que a população normalmente procura na estação saúde. Então, esses serviços, eles batem recorde todos os anos. Queremos convidar a todos vocês para que vocês participem mais um ano da Jornada da Cidadania. A gente sabe que a jornada vai se estender esses quatro dias, né, professora? E, para o aluno, para quem quiser participar, como que faz para chegar aqui no Campus 2 da PUC? É o seguinte, nós temos ônibus que saem do Terminal Exidora direto para cá. Então, o Jardim Marilisa, hoje, ele é bem articulado no transporte público de Goiânia. A comunidade como um todo não terá dificuldade de vir para cá. E, também, nós temos ônibus que saem da Praça Universitária, a partir das 6h30 da manhã, para trazer a comunidade universitária para cá. Professora, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer contar com a sua presença. Basta aí, fica o convite, né, para quem quiser participar da Jornada da Cidadania, vir até o Campus 2 da PUC. Muito obrigado. Esse foi o PUC Acontece de hoje. O PUC Acontece de hoje.